Olá, hoje é domingo 26 de setembro, está fazendo um lindo dia E hoje me bateu uma saudade de uma coisa que eu costumava fazer Que era participar dos passeios de moto, principalmente organizados pela polícia militar Infelizmente por causa da pandemia eles não tem ocorrido E para matar um pouco da saudade eu resolvi postar um vídeo de um dos meus vários passeios com eles Espero que vocês gostem, deixem seu like, comentem e se inscrevam no canal para me dar aquela força Valeu, até E aí 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 E aí